Música Bem vindos clientes alimentar, vamos lançar agora a promoção dessa sexta-feira 13 Pois é, sexta-feira é o dia do azar, mas aqui na alimentar é dia de desconto Gente, o Brasil não classificou, mas não tem problema Nós vamos facilitar com o preço baixo para você garantir seu churrasco esse final de semana Vá lá na nossa página no Facebook, já colocamos a foto e o vídeo do ganhador do kit churrasco Que foi feito na semana passada Vamos começar aqui com essas picanhas Gente, gostaria de pedir desculpa Semana passada nós não colocamos na picanha B, que era caixa fechada Quem já acompanha o canal, já sabe que nós só trabalhamos com picanha e caixaria E algumas avulso Então, essa semana nós teremos duas picanhas avulso Essa picanha, olha aqui Juninho, que picanha gorda, picanha frigóico, uruguaia R$ 59,90 Não precisa ser caixa fechada essa picanha O mínimo de quatro peças Ou então que esteja naquele mix que a gente faz com os outros cortes Essa aqui também que é a picanha australiana de angus A R$ 52,90 Beleza Juninho? Bom conforto Então gente, vamos para a PUC, a famosa picanha aqui que todo mundo já conhece Picanha uruguaia, maturada Olha que coisa bonita Juninho, filma aqui para a gente essa picanha Continua na promoção, R$ 48,90 Gente, picanha uruguaia de R$ 48,90 é só aqui na Alimentar Agora essa picanha aqui é a primeira vez que nós temos É a Lamorotia, picanha argentina Olha a gordura dessa picanha Meu Deus do céu Juninho, filma isso aqui para o pessoal ver Olha que bacana Gorda Juninho O que que é isso? Gente, mesmo padrão das outras picanhas Somente caixa fechada entre 12 a 15 quilos Essa aqui R$ 53,90 Agora a Taquarembó, argentina Muita gente que a gente já conhece também Olha a gordura Juninho Aproxima aqui para o pessoal ver Que coisa maravilhosa Olha a gordura dessa picanha É uma picanha maior, né cara? Ela é maior, mas por quê? O gado é de outra raça Então automaticamente a picanha vai ser maior O gado de fora ele é maior que o nosso gado Melori Então essa aqui também Para caixa fechada R$ 49,90 Agora olha esse ancho aqui Juninho aproxima aqui para o pessoal ver Bife ancho De sabor E caixinha com 5 a 6 quilos Limpinho esse ancho Olha aqui Juninho que bacana R$ 26,49 Vamos manter o preço da semana passada Viu gente? Daqui a pouco vai ter a promoção Neymar Anota aí que vai cair alguma coisa aqui Bruno, leva essa caixa aqui para mim fazer em favor Essa aqui é a picanha A Vamos manter também o preço da semana passada A picanha A que vocês já conhecem É uma picanha que não é extremamente gorda E também não é magra É uma picanha com a camada boa de gordura Aproxima aqui Juninho o pessoal ver Picanha pequenininha A R$ 33,90 segue o mesmo padrão Caixa fechada R$ 33,90 é o preço do quilo Bruno, abre essa caixa de picanha Essa é a B Vamos fazer uma promoção Vamos manter a promoção Está vendo? A picanha B já é uma picanha mais magra E tem algumas camadas leves de gordura Com falhas Vou mostrar a falha aqui para mostrar a realidade para o nosso cliente Então tem falha de um lado e uma camada leve de gordura do outro A R$ 24,99 Gente, picanha de R$ 24,99 é só aqui na alimentar Ela não é muito gorda Mas é pequenininha, é macia E tem sim uma camada bem levezinha de gordura A R$ 24,99 Juninho, aproxima aqui O pessoal pediu que estava em falta o camarão Filma de perto aí para o pessoal ver Olha o camarão bacana, gente Filma aí Juninho Filma aí Então o que acontece? Chega aqui Juninho Alguns clientes reclamaram nas compras anteriores Que o camarão estava com muita água Então nós trocamos o fornecedor E pegamos o camarão que tem 0% de água Automaticamente ele teve um leve aumento Esse aqui vai ser R$ 94,90 Só que não tem água nenhuma nesse camarão Ele é o VG Ele é espetacular É muito bom mesmo Juninho, agora a promoção da imagem Gente, chega aqui Juninho Filma essa alcatra aqui para mim Essa alcatra aqui era R$ 29,90 Em homenagem ao Neymar Vai cair R$ 25,90 Gente, estamos caindo R$ 4,00 No preço da alcatra completa A alcatra completa é formada por maminha Miolo e picanha Então gente, aqui carne extremamente gorda De R$ 29,90 Por R$ 25,90 Caiu mais que o Neymar essa alcatra aqui Viu Juninho, para falar a verdade Continua o hambúrguer De Angus e Heriford Cabanas Las Lillas R$ 8,80 A caixinha com duas unidades de 120 gramas Tem o corte o aguil Chã de dentro Miolo de alcatra O lagarto vai chegar Não está aqui Tem o salmão chileno Temos também o bife capital De Angus Olha que bacana, gente Isso aqui R$ 49,90 Juninho O pessoal gosta muito Isso aqui, o tibone, gente O tibone é o contra filé Com filé mignon E o osso grill Carne base Gente, isso aqui é muito bacana mesmo R$ 69,90 o quilo A pedra de sal Juninho, filma o pessoal Eu vou ver a pedra de sal aqui A R$ 109,90 Tradicional assado de tiras R$ 38,90 O short rib Que todo mundo já conhece R$ 38,90 também Que é a carne super marmorizada Carne espetacular de Angus Temos o pão de alho E as tradicionais costelas Todas as costelas São R$ 19,90 o quilo Tem a costela minga Tem a costela do chefe Que é a Angus Janela E tem a costela fracionada Para churrasco A R$ 19,90 Então esperamos vocês aqui Na sexta-feira Dia 13 13 aqui é dia de sorte Você vai comprar Vai levar carne boa Carne com qualidade E ainda vai pagar no cartão Esperamos vocês aqui na Alimentar Sejam bem-vindos E aí Se inscreva no canal.